Vamos ao teste o seu português de hoje? Você é capaz de apontar duas inadequações na frase abaixo? A viúva do falecido teve de encarar de frente a realidade. Vamos pensar juntos? Muito bem, é esta a resposta. As inadequações são viúva do falecido e encarar de frente. Prefira dizer, a viúva teve de encarar a realidade. Muito bem, até o próximo teste. Obrigada.